Olá e como a constelação familiar ou qual a visão da constelação familiar desse vírus do coronavírus e para isso eu chamo hoje aqui uma convidada nesse canal que a Luciane Alves e ela vai estar conversando aqui com nós sobre esse assunto sobre esse tema muito feliz que você está aqui hoje e nesse canal hoje a gente vai falar exatamente sobre isso como a constelação familiar ela enxerga como ela vê essa questão do vírus que quais são quais são as situações que levam a isso e o que a gente pode aprender levar processar dentro de nós hoje se você está chegando através do YouTube para ver essa aula vai ficar gravada também aqui ao vivo no Instagram apenas por 24 horas mas eu vou deixar disponível no YouTube então se você tiver vendo esse esse vídeo aproveita já se inscreve no canal deixa um joinha alguma coisa parecida do tipo vou chamar essa convidada aqui Lulu para estar presente com nós hoje tô aqui de verde bandeira de verde esperança eu vou chamar essa conversa nesse dia para conversar um pouquinho com vocês Luluzinha oi 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 tudo bem tudo bem tudo bem estamos aqui de quarentena né muitas reflexões muitas observações né nesse período aí que que pede tudo isso né para cada um de nós Lu gratidão por você aceitar esse meu pedido aqui né a Lu é muito assim conservadora né no canto dela sem muito se abrir muito assim para o público ela atende aqui comigo né para quem não conhece agora aproveita e conhece a carinha dela porque é sempre através dos postes que eu trago aqui que ela é traz a constelação familiar aqui para o meu espaço em água vermelha né então no gratidão pela oportunidade de você poder explorar um pouquinho porque você tem um conhecimento incrível os trabalhos que você faz de constelação familiar individual com cada pessoa traz uma transformação para cada pessoa que eu acredito que nessa hora muitos daqueles que você trabalhou atendeu aqui ou da região que veio para cá ou talvez até aquelas pessoas que que até que você atende aí em eu sempre digo 13 tílias né mas não é 13 tílias que você tá eu moro em água doce né aqui em santa catarina pertinho de 13 tílias atendo em água doce atendo 13 tílias atendo joa saba né e muito feliz porque atendo em lagoa vermelha já há dois anos né Laila já há dois anos que eu atendo aí esse é um caso demorativo que nós já temos aqui pois é então no gratidão viu o que que você pode trazer aí para nós hoje então é a partir desse olhar do sistêmico né da constelação familiar não só da constelação mas das leis sistêmicas porque as leis sempre existiram né Bete que foi aí quem conseguiu percebê-las da forma com que a gente lida com elas hoje nas constelações então eu acho bacana a gente trazer primeiro uma visão de onde nós estamos em relação ao coletivo né então percebam assim nós somos primeiro vamos partir do indivíduo eu né indivíduo nessa minha individualidade existem vários sistemas aqui no meu corpo que forma esse indivíduo né tanto no meu corpo físico corpo mental espiritual etc né mas eu como indivíduo faço parte de uma família né de um outro sistema onde existem vários indivíduos essa família faz parte de uma comunidade comunidade de uma cidade né e assim por diante do estado da nação dos continentes e do planeta terra olha a gente sai de uma visão micro pro macro né tendo essa percepção exatamente tendo essa percepção de que não é só o que a gente quer e que a gente não está sozinho né nós fazemos parte de uma grande coletividade não só a nível celular não só a nível familiar mas também a nível em vários níveis né e quando a gente olha pra essa situação dessa epidemia desse vírus que tá aí é interessante a gente olhar primeiro que ela não é algo individual é individual ao mesmo tempo porque ela pode nos atingir individualmente mas ela tem um caráter muito maior do que isso né ela não depende da minha decisão e da minha escolha tá aí então na constelação o que a gente faz quando um cliente vem constelar um tema por exemplo a gente olha pra relação dele né ou praquilo que o impede de olhar pra relação real vamos supor pegar como por exemplo um conflito né a gente olha pra um conflito em termos de relacionamento pra onde esse conflito a nível sistêmico de família sofre influência então quando a gente olha pra uma situação como essa de uma epidemia eu não vou olhar numa constelação familiar até tem muitas pessoas colocando constelações colocando representações pra pra próprio pro próprio vírus pra tudo que abrange e não tem nada de errado disso né nisso mas eu eu gosto de olhar a partir do do seguinte ponto é aonde eu estou com relação a essa realidade aonde eu estou com relação ao vírus que está aí que é real que não é algo que alguém é inventou não é algo que pode ser verdade ou não é né a fonte é questionável sim e daqui a um tempo quem sabe surjam muitas verdades que a gente na verdade também não vai saber até onde é uma verdade absoluta ou não mas a questão é está aí está aí e é uma realidade e aonde esse esse vírus nos toca a nível individual familiar né a nível sistêmico então o que eu observo é como que o que que ele está me trazendo e onde ele está me tocando nesse momento assim como lá no conflito que eu tenho por exemplo com um relacionamento amoroso né a gente quando coloca uma constelação eu parto desse princípio para onde esse conflito olha o que ele quer me mostrar então em relação a epidemia também o que essa epidemia quer me mostrar né aonde ela me toca nesse momento e a partir daí eu faço a pergunta assim para a gente observar junto né quando saiu a notícia de que eram para as pessoas ficarem isoladas e as pessoas ficariam em quarentena né qual foi a reação de cada um né muitos foram para os supermercados encheu seus carrinhos né porque porque tocou em algo que atua ali há muito tempo que é o medo da escassez então muitos de nós estamos conectados temos essas feridas dentro de nós temos esses medos dentro de nós mas não temos consciência né as pessoas tiveram mais medo da escassez do que o medo do próprio contágio do vírus nesse momento então perceba que existem consciências que atuam aí que estão além da nossa compreensão além da nossa visão consciente né isso a gente chama nas constelações dos campos mórficos que nos influenciam né então os campos mórficos de crenças limitantes campos mórficos da própria escassez campos mórficos de guerras são campos de informações de coisas que aconteceram na nossa vida ou na vida dos nossos antepassados dos nossos ancestrais que a gente não consegue nem falar de que tempo em tempo isso aconteceu né mas que estão ali e que nos influenciam então muitas vezes a gente toma atitudes tem ações e comportamentos que influenciados por esses campos mórficos então nesse momento a primeira atitude das pessoas de algumas pessoas foi isso foi correr porque o medo da escassez em relação a realidade que se apresenta ficou mais alto isso é uma circunstância real que está aí que é um vírus mas que ele me tocou num outro ponto algumas pessoas já se isolaram completamente com medo do contágio porque isso está tocando aonde para cada um no medo da morte que é real e dentro do sistêmico das leis sistêmicas existe uma das leis que a gente chama do pertencimento onde nós onde a gente fala né que pertence ao sistema pertence a essa grande consciência vida e morte a impermanência da vida também é real no entanto nós temos dificuldade de lidar com ela então aqui a contribuição que eu quero trazer para vocês é nesse aspecto aonde cada onde essa situação está pegando em cada um eu vejo a gente acompanha as redes sociais e eu acho importante acompanhar a partir do nosso adulto olhar para como as pessoas se comportam como eu me comporto em relação ao externo e como as pessoas se comportam é uma grande escola para todos nós porque eu vejo pessoas querendo salvar muitas pessoas né e por trás disso existe o que? o destino de cada um e em relação ao destino de cada um nós somos muito pequenos em relação ao próprio vírus que está aí quando eu me coloco diante da realidade do que ele é e do que ele representa nessa nessa grande coletividade como eu falei antes eu me dou conta do quanto eu sou pequena isso não quer dizer que eu não vou deixar de ter os cuidados que eu sou orientada a ter né de forma consciente e racional tomar as medidas que eu preciso tomar mas existem muitas coisas por trás do destino de cada um nesse momento e que vai atuar em relação ao que está influenciando na consciência familiar e sistêmica de cada um nesse momento então tem pessoas que antes desse vírus chegar já estavam caminhando para um campo de morte elas vibram em ressonância com o campo de morte né elas têm uma tendência a olhar para a morte ou para a doença ou para a escassez para os medos então esse vírus só veio cutucar e acender ainda mais isso então entender aonde nós estamos nesse momento como eu estou e aonde eu estou nesse momento em relação a isso isso é muito importante nesse momento de forma real e adulta por que adulta porque a nossa criança interior quando nós estamos na criança interior a nossa criança quer muitas vezes salvar nossas crianças muitas vezes não quer aceitar a realidade que está aí então ela lida com isso de forma com indiferença ou ela lida com isso com uma certa negação e a gente observa isso nos comportamentos principalmente nas redes sociais que é o contato que a gente está tendo agora com as pessoas nessa quarentena então a gente começa a observar como cada um lida com isso aí entram outros campos cosmóficos que atuam e que são reais da política da saúde de muitas coisas que está além daquilo que eu nesse momento vou decidir ou nesse momento que eu quero agora individualmente eu posso fazer o que diante de tudo isso dessa realidade que é grande isso é grande assim como nós quando olhamos para os nossos pais eles são grandes porque a vida veio dali para nós quando nós chegamos nesse mundo tudo isso já existia aqui muitas coisas já existiam aqui nós não podemos mudar a realidade do que está acontecendo no planeta a partir da nossa simples decisão de que isso não pode ser verdade mas a partir da minha reverência interna a partir do meu olhar do meu respeito para aquilo que se mostra pode haver sim uma mudança e uma autorregulação natural isso é importante então eu percebo que existem pessoas que estão confusas e agora quarentena é mais adequado ou é mais adequado voltar a trabalhar e não deixar a economia cair o que também vai trazer transtornos e aí eu digo para cada um não sei se conecta com a tua verdade o que te leva o que te toca qual é o medo que está te tocando nesse momento aonde que está mais forte podem fazer perguntas também porque às vezes eu começo a falar e fojo um pouquinho mas acho que é importante as perguntas para a gente interagir para mim falar dentro daquilo que vocês também querem como informação com certeza eu quero dar boa tarde para a Carmen para a Pathy para a Sol para a Vibe Tri para a Tanara para a Márcia para a Maquely também que está aí a Débora a Débora trabalha com a Constelação Familiar em São Paulo em Passo Fundo a Lu também e é um movimento muito bonito que ela faz lá também a todas que estão assistindo gratidão e percebem que esse conteúdo a Liane que entrou agora aqui o Doug também percebem que o que a Lu está fazendo está falando faz sentido ou que talvez você percebe que pode ser uma contribuição para outra pessoa poder enxergar ou poder ouvir o que você quer falar de uma outra pessoa às vezes ajuda a pessoa a entender né eu percebo muito isso por isso até que eu quis trazer outras pessoas aqui para conversar comigo porque às vezes o jeito o formato como eu falo ele é diferente e aí quando vem uma pessoa que a minha Bel está falando aqui faz todo sentido é legal que a gente possa aí compartilhar daquilo que a gente gosta e daquilo que faz bem daquilo que a gente internaliza então tem uma setinha aqui embaixo você compartilha com três amigos três amigas essa live para que outra pessoa também possa perceber isso para quem está no YouTube também pode compartilhar através do WhatsApp dos grupos da família também esse assunto é muito importante a gente trazer quando eu estava aqui antes de entrar com você Lu eu estava assistindo um vídeo de uma pessoa que me mandou aqui que ele fazia ele estava falando sobre uma carta como é que se diz? captografada? captografada? não sei que é de um vídeo né? captografado não sei e aí ele falou sobre essa questão de em 15 dias em 15 dias a natureza ela teve uma regeneração absurda que nunca num colapso de pegar e acabar com o mundo e tirar toda a humanidade de circulação conseguiria então o quão maravilhoso é estarmos em casa não só o Brasil mas o mundo inteiro parou e o quanto a natureza já está melhor o quanto os rios já estão mais claros o quanto o céu já está de cor diferente né? todo esse movimento que a natureza precisava para se regenerar né? e é legal essa tua colocação porque a gente observa é que aquilo que é ruim muitas vezes está a serviço de um bem maior né? isso nós observamos também nas constelações quando uma doença surge numa família olha quantas transformações isso traz para a família né? a gente está observando aí quantas famílias estão se reencontrando de forma real nessa quarentena se olhando nos olhos tendo que conviver diariamente com as suas com os seus defeitos com as suas falhas com as suas limitações mas essa é a vida real então eu consigo olhar olho pelo menos para essa situação com esse olhar de amorosidade que é o que a gente faz muitas vezes no campo da constelação quando nós constelamos uma doença qual é o movimento da doença no campo da doença com o cliente é que haja essa reconciliação mas essa reconciliação é num nível muito profundo não é num nível aqui superficial consciente é num nível muito profundo é quando o cliente consegue olhar para o representante da doença e dizer sim agora você pode ter um lugar eu acho que a gente olhar hoje para o covid-19 e dizer você também pode ter o seu lugar porque a gente consegue observar o que tem de grandioso por trás disso que ele está trazendo inclusive de a gente se perceber em relação aos nossos medos as nossas limitações estou eu aqui enfrentando algo que eu não gosto que é de me expor e de falar em função também disso que está acontecendo aí fora então ele nos tira da zona de conforto em relação à questão financeira em relação à realidade que nós vivemos porque a gente foge muito das nossas realidades a gente foge então a gente vai e vive aquela vida mecanizada eu vou para o trabalho eu levo os filhos para a escola eu faço um monte de coisa sem ter que parar e olhar para aquilo que é real e está acontecendo e esse vírus nos trouxe essa possibilidade nesse momento de a gente parar e olhar tem um outro aspecto em relação a doenças por exemplo que a gente que Berge traz muito nos livros dele sobre que muitas doenças também olham para os excluídos e eu achei bem bacana porque tem algumas constelações que foram compartilhadas na rede e uma delas é da Brigitte que eu gosto muito a Brigitte numa constelação que ela fez olhando para o vírus observou que ele olhava para crianças abortadas para crianças abortadas para fetos que foram usados de forma científica em laboratórios tanto de crianças como de animais essa foi uma percepção dela numa das constelações que ela fez nós também cada constelador quando você coloca uma constelação podem existir várias N dinâmicas relacionadas ao mesmo tema então não tem nada de errado entre uma e outra tem um outro áudio que está rolando aí pelos whatsapp de uma constelação que aconteceu onde as pessoas onde alguém caía de joelho então houve interpretações em relação a isso de que as pessoas tinham que rezar mais tem um outro olhar por exemplo o meu que quando cai de joelho está relacionado às crianças então tem muita coisa que está excluída e que precisa ser incluído quando nós olhamos num nível mais profundo mas nesse momento eu não indicaria as pessoas aí fazer uma constelação para olhar para o vírus mas sim se elas têm interesse para onde a minha relação com essa realidade olha a minha dificuldade de lidar com o medo da morte a minha dificuldade de lidar com determinadas situações de escassez financeira de dinheiro a parte econômica o medo então isso eu acho adequado as pessoas olharem para isso no restante tem algo muito maior qual é a minha a minha indicação internamente olhar com amor para isso é a reconciliação que a gente faz com a doença a partir do momento que nós nos reconciliamos com a doença ou com aquilo que ela quer nos trazer e nos mostrar então ela deixa de ter efeito sobre nós ela começa a ter um movimento diferente pode haver aqui oportunidades de cura o quanto o sistêmico influencia observem como em cada continente em cada país o vírus sofre mutação as influências que ele recebe de cada campo mórfico de cada lugar e aí a gente lê muito sobre o fato de que o Brasil é um país muito espiritualizado então vamos observar que comportamento também o vírus vai ter aqui eu estava lendo um artigo agora há pouco em que já sofreu uma mutação diferente aqui no Brasil então como vai ser isso o próprio vírus também vai estar em ressonância com o que atua aqui nessa grande coletividade nesse grande sistema da nossa nação perguntas Laila vamos lá se alguém tem alguma pergunta para fazer olha só aproveite que a Lu resolveu vir aqui gente porque isso é uma coisa realmente inédita inédita Lu a gente estava com uma agenda no dia 23 de março era né na segunda feira que ia dar no primeiro horário e nós íamos atender até as 19 horas a agenda estava lotada só tinha um horário que não tinha que estava vago né que era o horário das 11 horas e aí veio toda essa toda essa questão né e a gente ficou bom a fulana e tal disse que não vai poder vir aí você disse olha eu acho mais prudente é todo mundo não vir né porque quando você fez a pergunta onde eu estou nesse momento em relação a isso eu achei tão legal fazer essa pergunta fazer esse questionamento e me levou justamente nessa questão da escassez me levou a perceber que a gente construiu eu pelo menos construí classes pra esses dias aí que a gente tá parada em casa que eu nunca tinha construído na história desse país sabe o que é a quantidade de pessoas estarem envolvidas e ao mesmo tempo que a gente criou tudo isso veio assim cancela desliga né para por um momento não quer dizer que não vai ter né a gente vai remarcar mais pra frente vai acontecer mas é um desconforto de não consigo te explicar é um desconforto assim né eu percebi naquele momento agora não agora já tô mais tranquila assim mas o que que essas questões assim que a gente tá pelo menos eu percebi não é só comigo isso né eu quis trazer esse exemplo mas assim eu percebi isso em outras profissionais também eu atendo algumas das minhas alunas também online né e aí eu tô ali com elas presencialmente no virtual conversando olha vamos por aqui vamos fazer tal coisa que outra estratégia o que que a gente pode fazer que contribuição de verdade você pode ser nesse momento né e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do desconforto sobre essa questão de as pessoas não aguentarem tem pessoas que eu vejo na rua tem pessoas que eu tô vendo trabalhando né essa questão de estar desconfortável de estar parado ou de parar no momento que você gostaria de não parar né de lutar contra isso parece que é algo assim essa frase o lutar contra isso né tudo aquilo que a gente resiste persiste né então tudo aquilo que eu crio uma barreira de alguma forma e que eu não aceito a minha não aceitação em relação à realidade essa realidade ela vai crescer ainda mais e vai permanecer ali a partir do momento que eu consigo aceitar essa realidade e me curvar diante dela entendendo que ela tá trazendo algo de benefício que por mais que a minha mente linear ainda não perceba mas né você já falou no início aí quanta coisa né tem aí que tá sendo que a gente observa em relação à natureza em relação a a a a a cientistas o valor do cientista o valor dos profissionais de saúde o valor dos professores né quanta coisa veio à tona pra se observar que antes não se observava então foi preciso esse movimento quando a gente entende que eu gosto de olhar assim existe algo maior atuando e que é sábio que sabe exatamente como fazer e existe nesse todo a impermanência da vida a gente precisa olhar pra isso e olhar de forma adulta pra isso então quando eu me sinto um pouco desconfortável em relação ao que tá acontecendo é porque isso que está acontecendo num outro nível de alguma forma já está tocando em algo que também precisa se movimentar em mim tá pedindo de mim movimento tá pedindo de mim mudança de comportamento né ou tá pedindo pra mim é parar e realmente olhar pra onde eu não queria olhar é cada um vai ter uma percepção muito individual ou parar pra olhar pra isso é importante eu nos primeiros dias também a questão financeira primeira foi isso ah vou atender online mas como você falou antes né como eu sou bastante conservadora e ainda tô trabalhando essa questão de me expor embora eu só atendo a individual mas ainda eu pensei não calma calma pra que nessa euforia toda calma deixa as coisas acontecer sentir dentro de mim que era um momento de de parar mesmo de me olhar e me perceber diante do que tava acontecendo mas tudo aquilo que me incomoda aponta pra algo que precisa ser curado o Albert fala né falava né e deixou aí nas inúmeras obras dele né e a gente percebe isso na experiência do campo da constelação também é e muitas vezes a gente não quer olhar pra determinadas coisas quando que nós iríamos de repente olhar pra minha pra uma relação amorosa que já está ali é a tempo numa situação já que não deveria existir mais se não fosse obrigada a conviver agora em confinamento com a pessoa e encarar tudo que atua de real ali talvez muitos não fossem parar pra olhar muitos vão continuar buscando lá fora respostas ou recursos não a vida parou e disse olhe né é como se esse vírus ele está a serviço acredito nisso que ele está a serviço de algo maior diz olhe praquilo que é real olhe praquilo que está aí diante de você então o desconforto né olha pra algo que nós que nós precisamos curar e aí vem o nosso controle diante daquilo que eu quero tudo muito certo como eu quero como eu planejei né a gente não quer que nada mude então muitas pessoas como você falou que continuam andando na rua elas estão indiferentes à realidade né essa indiferença pode ter dois aspectos pode ser que a pessoa esteja muito bem equilibrada centrada dentro dela e que ela sinta que isso não não vai atingir né embora que entre eu sentir e eu acontecer duas coisas diferentes mas pode ser que a pessoa também esteja lidando como uma criança como uma criança teimosa quando você diz não põe o dedo ali e a criança vai e põe ela está indiferente à realidade por quê? porque ela está mais conectada com a criança interior dela assim como tem aqueles que querem salvar uma multidão eu vejo pessoas né falando meu Deus quanta gente morrendo de fome quanta gente precisa fazer algo por fulano para aquele determinado grupo porque quem é que está falando alto nesse momento dentro dessa pessoa né é a criança interior dela que quer salvar uma coletividade isso mostra um grande desequilíbrio hierárquico que existe aí né porque as crianças dentro do sistema elas se colocam né a serviço do sistema muitas vezes né elas se colocam como querendo salvar as famílias então por isso elas adoecem por isso elas se conectam aquilo que é dos maiores e acabam tendo destinos aí muito difíceis né acho que tem uma pergunta aqui você consegue ler ali pra mim sim bem interessante isso que você trouxe a Fernanda está perguntando aqui olá essas constelações que olham para o vírus a pandemia elas apontam para algo que colabore para o fim além de mostrar a origem dos acontecimentos é então nada é estático né tudo está em movimento o tempo todo assim como quando nós fazemos uma constelação não quer dizer que o que aconteceu naquela constelação naquele determinado momento é o que vai acontecer lá fora principalmente no final da constelação né porque tudo está em movimento então eu lendo algumas coisas em relação à ciência e a outras epidemias que surgiram no mundo os cientistas falam toda epidemia ela tem um tempo de início e fim né agora é a constelação que vai dar o fim a isso aí eu pergunto aí vem o que eu falei antes que eu me coloco me reservo em constelar a epidemia porque isso é muito grande é muito grande eu acho que traz as pessoas para a realidade do que originou que tem a ver com cada um né crianças abortadas tem em todos os sistemas podem ter nessa geração uma geração passada três quatro gerações passadas que a gente nem sabe mas tem muitas em muitos sistemas então aquilo que se mostra ali naquela determinada constelação ela tem mais a ver comigo do que com o todo nesse momento e é pra isso que a gente tem que ter o cuidado a gente não deve fazer uma constelação pra mudar a realidade mas pra observar o que atua em relação a isso que se mostra como eu digo pros meus clientes quando eles vêm constelar relacionamento né de casal aí eu digo assim a gente vai colocar uma constelação vai olhar pro que atua aqui como é que isso vai acontecer lá fora pra você não sei porque aqui a tua disponibilidade de olhar de forma consciente pro que atua num nível num outro nível de profundidade num outro nível inconsciente é o que vai dar um movimento né é o que leva pra esse movimento de autorregulação como que isso vai se autorregular lá fora não sei não sabemos né então a realidade disso lá fora vai depender de muitas outras circunstâncias também agora uma coisa é certa a partir do momento que você olha pra algo que toca que te toca né isso tem uma certa transformação dentro de vocês tem uma transformação isso tira uma camadinha de algo que te impedia de dar o próximo passo e isso é importante não sei se eu respondi a pergunta eu eu pelo menos assim ficou muito claro isso Lu essa questão de de realmente você não constelar a questão também da epidemia e do corona em si né sendo algo que ele é maior mesmo né agora a Fê tá dizendo que que fez sentido se mais alguém quiser fazer alguma pergunta aproveitar que a Lu tá aqui ela trabalha com a constelação familiar pra quem chegou aqui agora né e tá trazendo um pouquinho dessa visão sistêmica pro nosso encontro de hoje a Lu trabalha aqui em Lagoa aqui no meu espaço também e a constelação Lu na via jurídica ela tem aumentado cada vez mais eu percebi vários advogados assim que tem buscado entender um pouco mais sobre a constelação se aprofundar um pouco mais assim na parte desse entendimento sistêmico que não é religião não baixa espírito não vai né não vai acontecer nada vai baixar ninguém no corpo de ninguém quando tá atendendo né então pra quem é totalmente leigo que talvez esteja assistindo hoje eu queria que você explicasse um pouquinho também muito breve assim de como é que funciona a constelação né ok então a constelação ela faz com que a gente é uma oportunidade que a gente tem de perceber um outro nível de consciência quais são as dinâmicas que influenciam em determinadas circunstâncias da nossa vida né então vou usar de novo o exemplo do relacionamento amoroso então se eu estou num conflito amoroso né e coloco uma constelação familiar a constelação existe a constelação de grupo individual né eu trabalho só com individual eu uso âncoras de solo então são eu uso EVAs né podia ser feltros também papel e vou colocando a representação de cada um conforme eu vou sentindo como que cada um está naquele sistema e a gente se conecta a esse campo de informação então a nossa o que a gente estuda e o que a gente busca numa formação de constelação familiar é exatamente aprender a fazer essa conexão com esse campo de informação mas a partir de um lugar consciente centrado né é como eu gosto sempre de falar assim como um rádio né como é que como é que o rádio se conecta antena de rádio se conecta né com aquelas informações né como é que eu vou lá escolho aquela frequência e não aquela outra frequência né então na constelação é assim a partir de um ponto de respeito meu como constelador em relação ao cliente e ao sistema dele é o que atua naquele sistema a gente então coloca uma constelação familiar é pra olhar pra onde a dinâmica quais são as dinâmicas que atuam em relação então ao conflito que eu tenho lá na minha relação amorosa com o meu companheiro né então a gente coloca isso no campo e as dinâmicas que atuam ali começam a se mostrar então muitas vezes começam a gente começa com dois três integrantes representantes e o campo vai trazendo o demais quanto mais a gente se entrega pra isso quanto mais em sintonia eu estiver com o que há nesse sistema familiar e quanto mais o meu respeito estiver falando ali em relação a isso porque eu não tô fazendo nada ali pra mudar o que é isso é bem importante deixar claro a constelação ela não ela não tá ali pra mudar o que já é a pessoa que vem ela já vem com tudo aquilo que sempre teve ali as informações sempre tiveram com ela e andam com cada um de nós a gente só olha né a gente se disponibiliza o facilitador pra se conectar com isso ou os representantes através da constelação em grupo se conectam com isso e aí a constelação caminha vai se mostrando existe toda uma comunicação né desse campo com o constelador e com os representantes que vai se mostrando através do comportamento né dentro desse campo né como a Laila falou não é nada de incorporação espiritual é é algo muito comum inclusive se a gente for perceber muitas vezes quando a gente tá conversando com alguém a gente fala algo e a pessoa diz assim nossa eu tava pensando nisso nesse momento ou seja vocês duas estavam conectadas na mesma informação isso é muito simples e eu acredito que durante um curto espaço de tempo isso vai ser muito comum um curto espaço de tempo eu digo em 20 anos nem isso talvez essa capacidade que é uma capacidade que nós temos de perceber algo mais que está ali né o oculto se mostra mas o oculto em sentido de informações então muitas vezes eu tô no campo da constelação e a gente tem a percepção de que ali tem a representação de uma pessoa falecida e pra mim nessa comunicação que eu desenvolvi com o campo né que eu aprendi também nos meus cursos pra mim vem essa informação de que é um irmão do cliente né muitas vezes eu pergunto ah você teve um irmão que faleceu a pessoa diz sim né tenho mas a pessoa não me falou nada mas é uma informação que tá ali então depende muito dessa sintonia que nós temos né com esse campo e essa sintonia ela depende muito do centramento e do respeito acima de tudo que nós temos então sempre quando eu vou constelar que o cliente sente no meu lado a primeira postura interna que eu tenho é aqui eu sou eu cheguei por último aqui eu sou muito pequena eu não vou mudar nada do que tá ali do que aconteceu não é esse o meu papel o constelador que se coloca como salvador de sistemas ou de família ele vai só se emaranhar não é essa postura aqui eu me coloco numa postura como dizia o Bete a gente se abre pro escuro a gente não sabe o que vai vir ali mas eu me coloco com amor e com respeito aquilo que quer ser mostrado aquilo que essa consciência do sistema familiar quer mostrar naquele momento então eu me conecto nisso né e aí aquilo que o cliente precisa ver naquele momento vem à tona por isso que eu digo de uma constelação pra outra vão vir dinâmicas diferentes é normal já fui questionado por pessoas que dizem assim ah mas eu já fiz uma constelação com você com fulano e com outro constelador as três foram diferentes como pode isso eu gosto de explicar imagina o nosso nascimento né até uma determinada fase da nossa vida num termos num assunto de relacionamento então imagina que a minha avó teve problemas com os homens né e passou a vida inteira falando que homem não presta que homem isso né porque ela sofreu as dificuldades dela aí eu em determinada circunstância da minha vida tive um problema aquilo gerou um trauma uma dinâmica inconsciente que fica atuando ali porque eu não curei aquilo fica atuando como uma influência mais pra frente um pouquinho existe uma outra circunstância também relacionada a relacionamento talvez com os meus pais né ou talvez eu com alguém próximo que também criou em mim um bloqueio também criou em mim um trauma e aí são circunstâncias que vão acontecendo nessa nossa linha do tempo na nossa linha da vida então quando a gente constela algo o campo é sábio ele vai trazer primeiro a dinâmica que é mais importante relacionado àquilo é como a cebola né você vai descascando você vai tirando a camada que tá em cima pra depois você chegar no profundo às vezes a gente já consegue numa constelação e muito pro profundo em causas que a gente nem imaginava que nem o cliente imaginava aquilo vem então a gente entra sem intenção nenhuma a gente entra nesse movimento sem certeza nenhuma porque eu não sei o que vai me mostrar eu sei que o cliente quer olhar pro conflito que atua ok então eu coloco o conflito ali e vamos ver pra onde esse conflito olha e me abro pra aquilo que tá ali então aquilo que tá ali que é importante naquele momento ele olhar vai se mostrar então quando ele for pra uma outra constelação com outro constelador aquele constelador né no nível de centramento dele de sintonia ele vai se conectar a outra dinâmica que também precisa ser olhada que também precisa ser curada por isso que a constelação as pessoas dizem ah é mágica não é mágica e a gente não pode olhar a partir desse ponto infantil de querer que seja um passo de mágica não é uma ferramenta que tem ali que tá à disposição que ela vai fazendo com que eu tenha uma percepção diferente da realidade agora quando eu olho pra algo que atuava como uma dinâmica inconsciente que influenciava nas minhas escolhas e nas minhas decisões e eu olho com respeito pra aquilo me reconcilio com aquilo então eu fico mais livre pra não sofrer mais essa influência e vou seguindo o meu caminho mas não quer dizer que aqui na frente outra dinâmica que atua relacionada a outras histórias tanto minha como dos meus antepassados não esteja me influenciando também então pode ter mais algo aqui pra mim olhar então eu vou olhar novamente tá então a constelação funciona dessa forma não sei se ficou claro o tempo o tempo também pode variar né de pessoa pra pessoa de situação pra situação o tempo ele varia eu me lembro que um dia eu tava em Nagor eu levei duas horas pra chegar em Três Itílias pra fazer uma constelação que durou 15 minutos foi assim porque eu percebi que era esse movimento que eu tinha que chegar lá e perguntar um negócio e pô foi pabum assim né e sempre quando a gente quando eu marco pelo menos eu aviso olha varia né a situação que você vai trazer o tempo que vai estar ali nesse movimento que eu acredito que vem bem como você tava colocando as camadinhas de cebola né o quanto mais profundo você já olhou você já já processou e já conseguiu ter consciência sobre ele fica diferente né Lu isso e uma uma coisa que eu tô percebendo é que tem várias 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 estilosas por aqui e eu fico muito feliz que elas estão lá do vendedor eu fiz uma chamada pra elas virem pra cá também pra assistir você aqui Lu porque até poderia fazer essa pergunta lá levar toda a galera pra lá mas eu acho que todos daqui trabalham tá quem tá me assistindo aqui se não tem alguém que trabalha o marido trabalha alguém da família trabalha né e o que eu percebo nesse momento é uma energia não só de escassez mas assim um questionamento sobre consumo muitas aqui que tem loja né que tão aqui assistindo esse esse conteúdo muitas que tem loja tão com as portinhas fechadas inclusive a minha loja né as lojas também tão todas com porta fechada e nesse questionamento sobre esse novo planeta que tá chegando aí que tem uma visão um pouco diferente uma nova geração que tem uma visão diferente sobre consumo não é desenfreado até né nem compulsão por comprar mas é uma virada diferente né que a gente tava acostumado a vir comprando de um jeito vir comprando no formato percebendo um fluxo mensal de faturamento e que agora modifica e agora mais com esse movimento dessa parada ele dá uma freada também tem algo relacionado a esse receber a essa escassez ou essa mudada de virada de padrão de comportamento das pessoas na constelação na visão sistêmica né como um todo então tá a serviço né toda essa situação ela tá a serviço de todos nós as empresas cada empresa também tem o seu coletivo também tem a sua consciência eu tava lendo também uma reportagem hoje aqui da nossa região de uma empresa que emitiu vários funcionários né mas muitas vezes essa circunstância só foi o gatilho pra cair na realidade ou pra pessoa fazer algo que ela já tava com vontade de fazer de fechar as portas porque ela já sabia que não dava mais conta assim como por exemplo usar um termo bem pesado mas real assim como a questão do suicida né eu vejo muitas pessoas falarem quantas pessoas vão se suicidarem por essa circunstância essa circunstância é só o gatilho que vai levar o movimento de algo que já tá acontecendo há bastante tempo dentro dessa pessoa que é de caminhar pra morte em dentro dela por um amor que a gente não consegue nem perceber né porque atrás de movimentos como esse existe muito amor também né então voltando pra questão das lojas de quem trabalha como vendedor né de quem tem quem tá preocupado com o fluxo agora né é 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 que faz pra nós um momento de se reinventar vão ter determinados penso penso eu vou falar assim de forma racional não sistêmica que vão sofrer é consequências em relação a mudança de padrão de algumas pessoas de comportamento mas nós não sabemos como é que isso vai atuar realmente porque assim como tem muita gente que tá dentro de casa que fazia três refeições por dia que agora que agora faz seis né então assim como muita gente que gastava determinada quantia em em material de limpeza que vai gastar vai triplicar o valor porque sabe que a higiene nesse momento é muito importante como proteção ao vírus é eu gosto daquela frase de marketing né que diz assim aquele exemplo que dizia assim que o patrão mandou alguém dois funcionários pra África né então pra ver estudar o mercado de calçado né então o pessoal chegou os dois chegaram na África quando retornaram falou assim olha chefe pode cancelar a produção porque lá na África culturalmente ninguém usa sapato então não adianta mandar pra lá né aí o outro funcionário que foi lá também chegou e disse assim chefe triplica a produção do sapato porque lá ninguém usa sapato ele percebeu naquilo uma oportunidade de expansão e de crescimento então isso é marketing e eu o que o que essa situação tá pedindo pra cada um de nós é que a gente se reinvente como que eu vou oferecer o meu produto diante das circunstâncias que estão aí dos novos padrões de comportamento que vão surgir da escassez financeira né daquilo que vai acontecer que a gente também não sabe realmente o que vai acontecer então essa circunstância está pedindo pra nós o movimento criativo que a gente se conecte com a nossa capacidade do movimento criativo de criar uma nova realidade no sentido de o que eu posso fazer aqui com essa situação né então eu gosto muito de usar esses dois exemplos pode ser que as pessoas sintam uma necessidade muito maior de comprar também pra compensar a dor daquilo tudo que elas vão estar enfrentando porque muitas famílias né a gente sabe que desculpa cada um tem um aspecto uma forma de lidar com aquilo que tá sem resolução dentro de si pessoas comem mais pessoas gastam mais são mais compulsivas tem muitas coisas pra lidar com aquilo que eu nem percebo em mim então a gente não sabe como vai ser o comportamento das pessoas agora é muito importante que todo mundo tenha é importante que todo mundo tenha essa consciência de que tudo isso está pedindo algo novo meu tudo isso está pedindo um novo movimento agora a pergunta que eu deixo pra cada um é o quanto eu estou disponível pra sair da minha zona de conforto o que me impede de sair da zona de conforto o que me impede de fazer aquilo que eu nunca fiz né então são perguntas que a gente precisa se fazer com sinceridade e não ter medo da resposta que vem não é agora eu não quero nem olhar pra isso vou esperar quando acontecer não eu preciso olhar pra isso assim como por exemplo quando as pessoas constelam comigo um tema relacionado a dinheiro não quer dizer que a pessoa constelou dinheiro que ela vai sair dali e vai ficar rica ela precisa olhar de forma consciente pro fluxo de entrada e saída de dinheiro na vida dela com realidade pra aquilo que ela ganha quanto ela pode gastar né aonde ela gasta então ela precisa ter essa consciência de como ela vai lidar de forma racional então muitas vezes a gente não tá no nosso adulto pra fazer esse olhar a gente tá ainda na criança no infantil esperando um milagre esperando acertar na loteria ou esperando né uma herança ou esperando algo assim e a gente não dá o passo né e a gente precisa olhar a partir do nosso adulto agora se eu não consigo olhar isso já é um indício de que você não está no teu adulto né e o que aconteceu que te impede de estar no teu adulto esse perceber do adulto que eu acho que é um exercício né é um exercício diário assim porque muitas vezes a raiva toma conta né uma pessoa vem falar com você você já responde com raiva né no soco no impulso né ou meu Deus a pessoa foi falar um negócio perguntar uma coisa e o outro já vem com um milhão de pedra na mão né então eu acho que essa parada do adulto tem a ver com isso assim também é essa parada do adulto tem a ver realmente de se perceber com clareza o que atua em mim sem negação então quando eu me percebo com raiva quando eu me percebo irritada o que que essa irritação quer me mostrar opa porque eu não preciso quando eu não quero estar nesse papel que é extremamente humano a gente sentir raiva irritação é ficar né esses sentimentos são humanos nós não somos nem não somos seres elevados de luz pelo menos né aqui no sistêmico a gente tem uma visão muito real de quem somos é pra não querer ser o que o humano é né então ele tem as suas limitações as suas dificuldades quando eu olho pra isso com sinceridade percebo poxa mas hoje eu tô irritada ok o que que tá acontecendo que eu tô irritada desse jeito quando eu reconheço quando eu tomo consciência porque algo já se movimentou a tomada de consciência já movimenta algo né e tem uma outra questão que influencia aqui que são os campos mórficos né os campos que nos tomam aonde a gente pode estar conectado a informações que não são nossas mas que são sistêmicas a raiva que é sistêmica que é de uma consciência sistêmica que tá ali a dor que é de uma consciência sistêmica o medo né lá em 1918 teve a gripe espanhola quantos dos nossos ancestrais não passaram por aquela situação e como que isso agora foi ativado em nós né o medo da escassez né o medo da fome o medo da morte o medo da dor então isso se mostra ali isso ficou claro muito bom muito bom bem isso assim esse perceber ela é uma visão já mais adulta né o infantilizar-se e o ficar na criança que você tava comentando pra mim ficou muito claro de você estar ainda inconsciente né de você ficar ainda nessas dores nesses sentimentos né de ficar na emoção no vitimismo ai mas ela fez isso pra mim ai sabe aquele choratela que a gente viu fica a ponta do dedo então é você ficar ainda numa criança né porque a criança faz isso mãe eu vejo o Benjamin mãe o tio pegou meu brinquedo mãe o tio fez isso pra mim e muitas vezes ainda nós adultos estamos agindo como uma criança nesses sentimentos eu percebo que o sentimento em si que a gente traz se a gente não olhar ele não tem essa percepção como você trouxe esse perceber bom como eu falei ontem pra minha galera ontem eu tava putaça irritada que meu ontem não quarta-feira me veio uma sensação de raiva de estar irritada não podia nem olhar pra mim no espelho eu comigo mesmo não estava me aguentando né mas eu já percebi isso de manhã digo olha o que que tem aqui né fui fazendo um processo do axis que é devolva remetente com consciência anexada a quem pertence a isso a quem pertence a isso e fiquei nesse movimento né então não é muito o que fazer mas assim legal que a gente tenha assim como a constelação tem barras tem teta healing tem tantos processos que a gente pode olhar e trazer mais consciência pra nós poder viver de uma forma diferente né o que você trouxe hoje aqui foi muito vínculo e nós por exemplo usamos muito uma frase né que é de acolher aquilo inclusive que nos desafia acolhe quando eu acolho lembra que eu falei antes tudo aquilo que eu resisto persiste e cresce agora quando eu acolho aquilo de alguma forma se integra em mim mas se integra de forma amorosa ela já não me domina mais ela não tem mais influência sobre mim mas ela pode ter um lugar então a raiva quando eu me percebo na raiva na irritação no medo vou falar de novo no medo porque eu tô sentindo muito forte assim o medo né do que vem o medo do desconhecido o medo das consequências de tudo isso o que eu posso fazer nesse momento acolho me renda né aquilo que o Beth fala aqui eu me recolho né eu curo a minha cabeça e digo aqui eu sou muito pequena diante do que tá acontecendo aí acolho tudo aquilo que né que o medo está trazendo nesse momento mas é uma postura interna com sinceridade é muito mais que uma frase né é essa conexão com esse lugar que é verdadeiro que é real aonde estão as nossas emoções e volto a dizer não tem nada de errado em sentir essas emoções até porque muita gente tá sentindo medo muita gente tá sentindo raiva muita gente tá descontente com atitudes que né que os nossos governantes estão tomando outros apoiam outros não apoiam então é natural que cada um sinta dentro de si agora essas emoções de forma mais perceptível do que antes não quer dizer que os teus medos não estivessem ali antes mas agora eles foram tocados foram tocados e pedem movimento qual é o teu movimento em relação a isso tá então como a Laila falou existem N caminhos hoje pra você se tornar mais consciente de onde você está e isso é importante né a constelação ela é um caminho barra de axis é um caminho tem um outro caminho também que eu até compartilhei na minha página né o andaluz hoje é um caminho bem bacana mudança de referencial né em relação a campo eletromagnético que também trabalha todas essas questões então existem muitos caminhos aí que nos possibilitam nos permitem trazer a gente nessa conexão real com onde nós estamos eu sou imensamente grata a você aqui o Insta já tá me avisando que temos apenas cinco segundos restantes gratidão até tem a gente que Obrigado.